Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam animadas para começar mais um momento de aprendizagem. Hoje nós teremos aulas de Matemática e Cintas da Natureza e vamos retomar alguns conceitos sobre adição que já vimos trabalhando nas outras aulas. Então, hoje, o tema da aula será a gestão do nosso cotidiano. Então, com essa aula, crianças, vocês vão poder aprender a observar e a comparar características dos diferentes tipos de materiais que a gente encontra no nosso cotidiano. Você também vai ser capaz de elaborar e resolver problemas do campo aditivo, vendo conceitos de juntar, acrescentar, somar. Tudo isso durante essa aula. Então, vem comigo que a gente vai lá começar. Vamos somar? Você vai utilizar materiais que você encontrar em casa. Pode ser bolinha de gude, pode ser tampinhas de garrafa, pregadores ou algum outro material que você consiga manipular, consiga fazer pequenas sombras, usando esses materiais para representar as quantidades. Então, criançada, trouxe aqui alguns materiais para mostrar para vocês. Vamos ver as características deles. Aqui nós temos algumas tampinhas de garrafa de garrafa. Vejam que elas são coloridas, cada uma de uma cor, tá vendo? E aqui eu tenho pregadores. Tem um pregador de madeira e tem um pregador de plástico. Veja que cada um deles é feito com um tipo de material. material. Você pode ir passando a mão aí nos objetos que você tem em casa para ver os formatos, tentando identificar que tipo de material, com que tipo de material ele foi feito, tá certo? Agora vamos lá contar quantos objetos a gente tem aqui. Então, nesse primeiro vaso, um vaso amarelo, eu tenho um, dois pregadores. Tá vendo? Então, eu vou representar essa quantidade com o número 2, escrevendo aqui número 2. Tá vendo? É a quantidade de pregadores que eu tenho. Doze. Agora eu quero saber quantas tampinhas eu tenho aqui. Me ajuda a contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu tenho seis tampinhas de garrafa pet. Eu vou colocar aqui o número 6. Se eu juntar os seis, minhas seis tampinhas junto com os meus dois pregadores. Vamos ver quanto é que vai dar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho oito objetos. Oito. A gente fez uma adição, criançada. Com essa simples atividade que nós fizemos de juntar os objetos, a gente fez uma adição. E a adição, ela é representada por esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo do mais. Mais. Então, a gente viu que dois mais seis. O resultado, né? O resultado, né? O resultado foi oito. Agora, que eu já tenho aqui oito objetos, se eu pegar mais dois. Vamos ver quanto é que vai ficar? Eu já tenho oito. Eu vou acrescentar mais dois. Vamos contar agora para ver quanto é que tem, ó, todo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Dez objetos. Nós juntamos, né? Nós acrescentamos mais materiais e vimos que eu tinha oito objetos, eu acrescentei mais dois. Que deu o resultado dez. Dez objetos. Tá vendo? Aí, em casa, criançada, vocês podem continuar fazendo essa dinâmica de juntar, acrescentar objetos. E ver que assim você vai realizando pequenas somas. Agora, eu quero mostrar alguns problemas matemáticos que a gente pode resolver. Então, meus amores, vamos ver aqui este problema matemático. João foi à feira e lá ele comprou cinco laranjas e três bananas. Com quantas frutas João comprou ao todo? Quantas frutas ele levou para casa? Utilize aí as estratégias que a gente já mostrou. Pode ser contando os dedos da mão. Pode ser contando objetos que você tem aí. Vamos lá? Então, foi cinco laranjas. Ó. Cinco laranjas. Mais, a gente vai utilizar o símbolo da adição. Mais três bananas. Vamos contar o todo para ver quantas foram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, foram oito frutas. Oito frutas que João comprou. Tá vendo? Agora, um outro problema. Maria comprou cinco balas e ganhou da vendedora mais doze. Com quantas balas Maria ficou? Pega aí o seu caderno, faça bolinhas, faça risco para contar, né? Faça desenhos aí para representar essas quantidades, para que você possa contar depois ao todo e ver o resultado dessa soma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, foram sete balas. Maria comprou sete balas. Agora, vamos ver. Ana comprou seis laranjas e quatro maçãs. Quantas frutas Ana comprou? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis laranjas. Mais quatro maçãs. Olha, dez. Então, foi dez, dez frutas que ela comprou. Agora, crianças, vamos ver aqui um jogo muito legal que você pode brincar aí em casa e reaprender a resolver problemas simples. Esse jogo está disponível no site WorldWall e você pode acessar por esse link que está sendo apresentado aqui para vocês. Está certo? Então, aqui a gente vai ver uma mais três. Está vendo? Olha aqui um desenho de um caranguejo. Um, dois, três, quatro. Contando a toda, a gente identifica que tem quatro. Agora, os sapos. Vamos contar quantos sapos tem aqui? Três mais três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, seis sapos. Vamos ver aqui agora. O carapol. Dois mais três. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco carapoles. Você pode, criança, ir na sua casa, continuar com esse jogo e você vai se divertir brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Agora, criança, a gente vai se despedindo. Espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula. Esteja pronto aí para comparar as características dos diferentes objetos que você tem aí na sua casa e também para realizar pequenas sonhas. Grande beijo no coração. A gente se vê na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.